Você já tentou usar vários produtos se os cílios não alongam e não ficam no volume? A máscara Solu Turbo 5.0 é a máscara mais vendida de Odor. Possui pincel de silicone e cedas ultra finas, garantindo os cílios muito mais alongados. Já a máscara Solu Turbo Curvíssima, além de garantir cílios médio curvados, é super resistente à água. E o melhor, você pode usar as duas juntas para um resultado muito mais impecável e poderoso. As máscaras Turbo de Odor são produtos práticos que garantem uma beleza imprecável para o nosso dia de dia. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri